Em 2013, o CINE disponibilizou um total de 7 mil vagas. Este ano, o número já chega a 9.500. Há oferta em todas as áreas, mas a procura maior é na construção civil e no comércio. Ao todo, 40 mil pessoas se inscreveram no Sistema Nacional este ano. 15 mil foram encaminhadas no mercado de trabalho. A direção avalia que o problema é a falta de especialização e investe em capacitações para melhorar a inserção de quem precisa de trabalho. O mercado de trabalho fica mais competitivo, as pessoas têm que ter mais qualificação e é isso que a gente pede aos nossos desempregados, futuros empregados, que procurem o meio de se qualificar. Fizemos parceria com o SENAC, com o SENAI, com o SET-SENAT. Para quê? Para melhorar e qualificar a vida dos nossos trabalhadores. Além das parcerias para a realização dos cursos, o SINE busca melhorias na estrutura da sede em Teresina. Trouxemos o banco da Caixa, trouxemos uma mini agência, um banco postal para cá, para o SINE, para melhorar a vida do cidadão, porque eles recebiam pelo cartão cidadão. E aquele cartão cidadão, eles têm que sacar o dinheiro imediato todinho. Que 2014 venha com muito mais trabalho, com muito mais emprego, com muito mais qualificação, para que a gente possa inserir cada vez mais vocês aí de casa que estão precisando de uma oportunidade de emprego. Procurem aqui, nós aqui no SINE, que a gente vai estar de braços abertos, de coração, para acolher vocês.